Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Organize do Meu Jeito. E o vídeo de hoje pessoal é muito especial para mim. Eu fui convidada pelo grupo Casa Estilo a mostrar para vocês, a inspirar vocês com algo para o ano novo. Então pessoal, dessa vez eu resolvi trazer, eu trouxe uma mesa posta nos tons branco e dourado. Eu realmente espero que vocês gostem e meninas, muito obrigada por todo o carinho de vocês. Eu sei que várias meninas do Casa Estilo vieram me visitar e deixaram lindos comentários nos meus vídeos. Um grande beijo, fica com o vídeo! Para montar essa mesa pessoal, eu vou usar esse jogo americano de crochê de palha, nessa cor crua, que eu acho que combina muito com o dourado. Vou usar esse suplá de vidro, que eu acho lindo. Vou usar pratos brancos rasos e de sobremesa. Vou usar esse guardanapo de linhão, mas ele tem composição de algodão, gente. Então assim, ele é bem macio. E vou usar esse porta guardanapo de rolhas, que eu mesmo fiz. Vou usar taças pessoal, para água, champanhe e vinho tinto. Como no Réveillon, a gente brinda às vezes com champanhe, ou às vezes consome o vinho também. Então eu preferi colocar taças para os três tipos de bebidas que a gente mais consome nesse dia. E sobre a decoração pessoal, eu vou estar usando essas duas renas, porque é Réveillon, né gente? Mas ainda estamos no clima de Natal. Então eu acho muito legal trazer esses objetos para a mesa de Réveillon. Vou estar usando aquelas duas velas de LED douradas, elas são lindas. E eu inclusive vou usá-las fora do Natal, na decoração aqui da minha casa. Vou usar esses dois jarros, que eu simplesmente enchi com bolas douradas. E coloquei um adereço em cima de um deles. E vou colocar algumas borboletas em cima do outro. E vou usar esses dois castiçais baixinhos, com essa vela baixinha também. Para compor a mesa. Então vamos ver como essa inspiração para a mesa posta de ano novo vai ficar? E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei o resultado. Achei que a composição da cor crua com o branco e o dourado ficou lindo. E cabe super bem para esse dia tão especial. E aí 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 E aí